No meu vídeo sobre o SystemD, o Alexandre Borges Ventura deixou comentário sugerindo que eu fizesse matéria sobre sistema de arquivo no Linux. Esse já é um tema que eu ia abordar, mas o comentário foi reforçado pelo Paulo Victor Rocha. Então vamos pro arrebento iniciar o assunto sobre os vários sabores de Linux, File Systems. Vale ressaltar que a lista de sistema de arquivos em Linux é bem maior do que essa, tá bom galera? E por que eu estou chamando esse vídeo de os vários sabores de Linux, sendo que eu não estou tratando de distribuições? Simples, porque Linux possui uma variedade não somente de distribuições, mas como também de interfaces gráficas, sistema de arquivos, arquiteturas e plataformas. É, Linux é igual a sorveteria, atende ao gosto de todo mundo e tem um cardápio grande, hein? Vale a pena para um usuário leigo saber essas informações? Basicamente sim, pois para um gamer ou quem edita vídeo, por exemplo, seria um dos fatores que poderiam influenciar em ganhos de desempenho. Como é o caso do canal Penguin Recordings, em que Yusuf Smile realiza benchmarks. É o caso da Red Hat também, em que um dos valores agregados ao seu sistema é a utilização do XFS como sistema de arquivos padrão do Red Hat Enterprise Linux, pelo que o sistema de arquivos tem a oferecer. Somente para agregar conhecimento, o responsável pela parte de sistema de arquivo no kernel Linux é Ted So. Para quem não se lembra, mencionei sobre Ted no vídeo do Slackware. Ele é o cara que criou a primeira distribuição Linux e se tornou o primeiro desenvolvedor norte-americano a integrar a equipe de desenvolvimento do kernel. E é da parte que ele é responsável que vamos tratar agora. Além das próprias características oferecidas por cada sistema de arquivo, o que devemos considerar também em uma análise seria tamanho final após formatar, tamanho dos blocos, quantidade de inodes, ou seja, metadados, isso porque se seus inodes acabarem, você não poderá salvar mais nada na mídia mesmo tendo espaço de sobra, tempo de gravação de arquivo ou de arquivos, lembrando que nessa lista tem que se medir pequenos e grandes, tá bom? Tamanho final de arquivo em disco, tempo de exclusão de arquivo ou de arquivos, no caso, vale a mesma regra para arquivos pequenos e grandes, qual o tamanho máximo que cada arquivo pode atingir em um sistema de arquivo e qual o tamanho máximo de armazenamento em um sistema de arquivos possui suporte. Um sistema de arquivo funciona da seguinte forma. Ele divide seu drive de armazenamento em blocos de tamanhos iguais como nessa imagem. Utilizando uma forma de gelo como ilustração, os blocos dela vão representar os blocos de um sistema de arquivo e o suco vai representar um arquivo a ser salvo. Quando salvamos um arquivo no drive de armazenamento, o sistema de arquivo o divide e o armazena em blocos de tamanhos iguais, isso é, algum bloco pode de repente ficar com uma quantidade menor dependendo do tamanho máximo do arquivo. Lembrando que cada sistema de arquivo possui blocos de tamanhos diferenciados de outro sistema de arquivo. Supondo que o sistema de arquivo possui blocos do tamanho de 512 bytes e um arquivo salvo somente 4 bytes. Logo sobraram 508 bytes, certo? Certo. Esse espaço vazio não pode ser aproveitado inserindo mais arquivos menores porque ele já está sendo ocupado. Então um bloco só pode ocupar um arquivo, beleza? Já os iNotes, eles armazenam informações como o tamanho do arquivo, onde ele está localizado, a data de modificação, as permissões de acesso. São as informações que podemos ver ao acessar a propriedade de um arquivo. Nesse vídeo eu vou comentar somente alguns que são populares em desktop. Vou começar pelo FAT. E por que razão vou começar pelo FAT? Simples, é um sistema de arquivo ainda presente em mídias removíveis. Fora que pela sua limitação vocês vão conseguir ter a sensação melhor de como é importante saber a escolha de um sistema de arquivos. Se repararem, eu tenho um pendrive aqui de 8 GB e uma imagem ISO de um DVD de 4.4 GB. Então copiando para dentro do pendrive de 8 GB, acabamos por obter o seguinte resultado. Notem que mesmo tendo espaço suficiente em mídia, não foi possível salvar o arquivo. Isso acontece porque o tamanho máximo permitido pelo sistema de arquivo FAT é pouquinho mais do que 4 GB. Essas limitações eram visíveis até mesmo no próprio Windows, quando você tinha no Windows XP, clicava em propriedades, tinha a opção avançado. Lá tinha a opção de criptografia ou compactação. Isso no sistema de arquivos NTFS. Já no sistema de arquivo VFAT essas opções não apareciam. Bom, melhor do que o padrão antigo 8.3, para quem não conhece o padrão 8.3, é um padrão que quando você ia salvar um arquivo, esse arquivo só podia ter um nome com no máximo 8 caracteres ponto a extensão do arquivo. Me divertia fazendo isso, nossa, só que não. Parando de falar de viadagem, quer dizer, de FAT, sei lá, a palavra FAT me lembra gordura em inglês. Vamos para o próximo sistema de arquivo. O XT Extended Pile System. Historicamente falando, o primeiro sistema de arquivos utilizado no Linux foi o do sistema operacional Minix. Como descrito na mensagem por Linux, Olá a todos que estão usando o Minix, eu estou fazendo um sistema operacional livre e apenas um hobby. Não será grande o profissional como o GNU para clones AT386486. Está sendo desenvolvido desde abril e está quase pronto. Gostaria de receber qualquer feedback sobre o que as pessoas gostam ou não gostam no Minix. Uma vez que o meu sistema operacional se parece um pouco com ele, mesmo layout físico devido às razões práticas, entre outras coisas. Essas razões práticas ocorreram na época que Linus havia escrito seu emulador de terminal por não gostar do fornecido pelo Minix. Seu emulador de terminal crescia e surgiu a necessidade de uma das coisas que ele mais gostava de fazer, que era realizar uploads and downloads. Só que para ele fazer isso em seu emulador de terminal, ele precisaria de um driver de disco para acessar o HD e um driver de sistema de arquivos para visualizar como as coisas estavam sendo salvas e organizadas no HD. Daí surgiu um desafio interessante para ele e a ideia foi aproveitada no Linux. O ext é uma extensão elaborada do Minix File System. Ele foi removido do kernel 2.1.21 porque foi substituído pela sua segunda versão, o ext2. O ext2 tem como principal característica o alto desempenho. Depois de ouvir sua evolução, que é o ext3, que uma das suas principais características seria o sistema journaling. Journaling é um conceito que quando você tem um desligamento abrupto da sua máquina, seja com queda de energia, ou talvez você desligou sua máquina sem salvar o arquivo, ainda assim é possível recuperá-lo através desse meio. Já o X-T4 tem como principal característica o suporte a arquivos maiores e maior espaço de armazenamento. Heiser FS O Heiser FS foi um sistema de arquivo escrito do zero por Hans Heiser quando ele trabalhava na empresa Nemesis. Ele foi incorporado ao kernel 2.4.1. Além de fornecer o sistema journaling, sua principal característica é a velocidade. Uma das características que todo mundo reclamava era o alto consumo de hardware. Uma das coisas que fez todo mundo abandonar o Heiser FS foi o fato de Hans Heiser ter sido acusado de assassinato da sua própria esposa, a russa Nina Heiser. Bom, tudo bem, ele é software livre, então continuaria o desenvolvimento. O problema é que Hans Heiser era o único desenvolvedor do sistema de arquivo. E com ele na cadeia acabou sendo impedido disso. Estão desenvolvendo o Heiser 3, que seria uma continuação do sistema de arquivo, mas diferente do X-T2, 3 e 4, que você pode utilizar o comando TuneToFS para converter o X-T2 para o X-T3 e o X-T3 para o X-T4, o Heiser FS você teria que formatar a máquina para tudo funcionar normalmente. É, fala sério, né? O X-T3 é um sistema de arquivo que foi desenvolvido pela SGI. É um sistema de arquivo de alta performance focado em ambiente corporativo, muito utilizado pela Red Hat, inclusive, como eu havia mencionado. Existe também o JFS, que é um sistema de arquivo que foi desenvolvido pela IBM para os seus Unix. O BTRFS, que foi desenvolvido pela Oracle, está ganhando notoriedade agora também nos desktops. E está em evolução também o Tux3. Além desses, temos também os pseudo-filesystems, que seriam utilizados como interface para o kernel poder se estruturar, como o diretório barra proc ou diretório barra sys. Dentro do barra proc, por exemplo, você pode conseguir informações sobre o seu processador, memória, sistema de arquivo sendo utilizado pelo kernel. E temos também os sistemas de arquivos de rede, como o NFS, o SMB, que é utilizado pelo Samba, e o estudo sobre sistema de arquivo é grande. Agora, cabe a vocês também se aprofundarem neles, beleza? Eu vou deixar aqui algumas descrições de como você pode consultar sobre sistema de arquivo, e vou deixar um link também de alguns testezinhos bem básicos sobre sistema de arquivo, como eu havia mencionado. Porque assim você pode realizar seu próprio teste. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, não deixem de curtir, compartilhar com os amigos, se não é inscrito, não deixem de se inscrever. E não deixem de passar na DioStore, que agora até mini PC os cara tem. Beleza, galera? Um abraço e falou! Beleza, galera? Um abraço e falou!